Aliás, dentro do Havaí tinha um jogador que o Grêmio também, pelo carinho que essa aldeia e esse canal tem, que é o Jean-Pierre. Como é que tu foi trabalhar com o Jean-Pierre? Porque a gente teve uma notícia muito recente que ele se aposentou. Ele falou pra mim. Quando ele falou pra ti? Quando eu cheguei. No Havaí. Ele falou que ia se aposentar? Muito provavelmente. Não pode. Falou. O Jean-Pierre te falou o Carvalho aposentar. Falou pra mim e pra psicóloga. E tu acreditou? Não, eu argumentei com ele várias, porque eu gostei demais de trabalhar com o Jean-Pierre, sabe, assim, de conversa, por incrível que pareça. É um cara esclarecido e um cara que se expressa bem. Apesar de ser um cara novo, todo mundo diz, ah, o Jean-Pierre é meio alienado, não sai do celular. Mas as boas conversas que eu tive com ele foi meio interessante, cara. Ele me contando toda a história, como que ele via a situação dele no Grêmio, obviamente, que eu perguntei pra ele. Sim, porque é uma visão, e eu já convidei, alô Jean-Pierre, eu convidei, ele vai aí, ele é gente boa pra caramba, cara. E boa conversa, viu? Tomara que ele venha. E é esclarecido, eu acho que seria uma conversa legal pras pessoas mudarem a imagem que tem relação a ele. É o que eu mais quero. Ele é bem esclarecido, cara, a gente teve uma dificuldade enorme na Turquia. Eu tinha câncer, eu tinha câncer, sozinho na Turquia. Eu falei, como é que tu te viu nisso aí, cara? Fale, isso que eu falei, assim, sem saber a língua, com o tradutor meia boca, e os caras meio que condenaram ele, largaram ele lá. E o Grêmio também não deixou ele voltar pra cá, não deixou ele frequentar o CD, ele ficou meio assim, desasado. Não recebia a dúvida, não recebia do outro. E eu disse, cara, e como é que tu teve cabeça pra enfrentar o Salis? Que eu botei na minha cabeça que eu ia passar por cima disso e que era uma coisa pequena. E que eu ia acreditar nisso. E acreditei nisso e deu certo. E tá curado, né? Graças a Deus. E voltou a jogar normal. E jogou bem comigo. O Jean precisa ser um pouquinho, um pouco mais atento na função sem a bola. Mas com a bola, pelo amor de Deus. Tecnicamente bate bem na bola. Mas ele se, mentalmente, ele ficou muito magoado com tudo que aconteceu no Grêmio. A minha leitura. Sim, sim. A minha leitura, assim, de ele superar, de ele ter força emocional, psicológica, pra superar o obstáculo. Ele ficou aqui, que ele colocava pra mim, Duda. Ah, no Grêmio sempre a culpa era do GPR. Dava um problema, tira o GPR. Ah, substituição no intervalo, tira o GPR. Depois eu fiz isso uma vez. Ele olhou pra mim e falou, a mesma coisa que tu tá fazendo comigo. Pô, mas tu não tá marcando ninguém, cara. Tá difícil, defensivamente, tá. Era um jogo que a gente, contra o Palmeiras até, ele ficou puto comigo. Pô, aconteceu a mesma coisa. O time não tá jogando bem, tu me sacou a mim. Eu falei, não. Aí expliquei pra ele, por uma questão tática. Eu preciso de mais sustentação lá pelo lado direito do Palmeiras, onde tu tá jogando. Ele tava jogando de meia esquerda ali. Aí ele tá tranquilo, entendeu? Mas eu vi que ele já tava, assim, bem desgostoso, sabe? Mas, cara, 24 anos, velho, é muito precoce pra te largar. Mas eu acho que ele volta. E ele ganhou uma grana também, lá dos turcos, também, né? Sim, sim, eu sei que ele ganhou um processo e tal. Ele tinha um contrato com o Grêmio até o fim desse ano, de 23, né? 23. É, e acho que agora ele rescindiu também, amigavelmente. Mas é um guri muito legal, cara. Eu gostei de trabalhar com ele. Mas é, tu, como um cara que conhece muito o futebol, é um desperdício... É um desperdício. Ele largava. É um desperdício. E ele se comparava muito ao Luan, cara. Ele falava assim, eu vi os jogos do Santos, eu vi o que aconteceu com o Luan e tal. Teve uma bola que o Luan tava jogando bem, aí perdeu uma bola lá no ataque. Aí tomamos o gol, os caras querendo culpar o Luan. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, depois que o Luan perdeu a bola, teve 500 ações. Pô, tem a bola entrar, tu dizer que a culpa foi do Luan. E ele, pá, a mesma coisa que eu pensei, os caras já pá na televisão. Tu via que ele tinha, assim, uma mágoa de crítica, sabe? Que ele sofre um pouco com isso, sabe? E eu acho que precisava de carinho e de uma atenção psicológica ao GPR. Mas ainda o Havaí fez bem pra ele. Se essa decisão foi tomada no meio, de repente ele já tava pensando... Ele já tava, ele já tava. Porque eu conversei com ele e eu tava chegando no Havaí. Imagina, isso aí tinha um turno todo. Tinha um turno quase todo ainda. E ele ainda jogou, coloquei ele várias vezes pra jogar. Não, ele não foi mal. Contra o Inter ele fez uma boa partida, eu vi alguns jogos. Quando o Fortaleza ele jogou muito, comandou o jogo, dá o ritmo do jogo. Ele não troca muito de velocidade, ele pode acelerar. Que é a tua crítica. A ele. A ele. E o que eu fazia pra ele? Ele dizia, vamos treinar, vem aqui no reduzido, acelera, marca, perde a bola, já vai pressionar, já troca de comportamento, vamos trabalhar isso e tal. Ele é meio um ganso, assim. É, eu acho que o Diniz... Ajudaria. Eu acho que o Diniz até queria ele, cara. É, eu acho que até o Diniz... Eu pensava em convencer ele aí ou... E jogar com o Diniz. Eu, se fosse ele, iria. Eu, se fosse ele, iria. Porque o modelo de jogo do Diniz encaixa bem na maneira que ele joga. Era o ideal pro ganso. Seria. Ou daqui a pouco, quando tu vê o Diniz, tá os dois jogando. Ou tá os dois mais. É, cara, ele... Eu sou fã dele, então, pra mim... Eu, se fosse o Jean, eu iria. Daria mais uma chance pra ele.